Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daiane, seja a todos bem-vindo ao meu canal. Se você for novo por aqui, eu já quero lhe convidar a se inscrever no canal, deixa o like no vídeo também para você não esquecer e me sigam também lá pelo Instagram que eu deixo aí na tela para vocês, por lá o compartilho dos meus coloridos também, eu sempre posto algumas coisinhas lá também. Bom gente, no vídeo de hoje, vai ser um vídeo bem rapidinho, eu vim aqui compartilhar com vocês algumas comprinhas que eu fiz aqui numa papelaria, aqui mesmo da minha cidade, é pouca coisa, mas eu gosto de compartilhar com vocês, são os lápis novos que eu encontrei e adquiri para minha coleção, eu vou compartilhar com vocês, e então bora lá. Bom gente, já deixei a sacola aqui do lado, tá? Não é muita coisa, tá gente? Mas eu vou mostrar para vocês, depois eu trago o review também dos lápis, tá? Que eu vou testar, são lápis que eu nunca usei e eu peguei para experimentar, né? Ver se eu gosto, ó. O primeiro que eu vou estar mostrando para vocês é esse aqui, ó, dessa marca Norma, né? Eu não tenho nenhum lápis dessa marca, esse é o meu primeiro, ó. Essa caixinha aqui, ela é de 12 cores, né? Eu não sei se ele é bom, tá? Eu não procurei review, mas... Como eu encontrei, né? E aqui é bem difícil encontrar marcas diferentes e eu acabei adquirindo, né? Para me experimentar. Aí se eu gostar, eu volto lá para comprar uma caixinha maior, tá? Essa é a de 12 cores, né? Como eu falei, ela vem com um apontador e eu paguei R$26,00 nela, tá gente? Aí ela vem com a cor metálica, que é a prata, né? Depois eu vou fazer um vídeo colorindo com ele, testando aí, aí eu digo aí o que eu acho, tá? Mas, ó, o lápis é assim. Ele vem com referência, ó. Vem com nome também da cor. E parece ser bem bonito, ó. A mina dele é bem grossinha, é 4 milímetros. É bem grossinha, tá? Eu achei o lápis bonito. Não sei se ele é bom, né? Então, vem assim, ó. Vem todos inteirinhos. E aqui vem um prata, né? Que é uma cor metálica. Então, é esse, né? Lembrando que aqui, né, eu paguei R$26,00 nele, tá gente? Mas é porque aqui na minha cidade é tudo mais caro mesmo. É difícil de você encontrar material, assim, diferente, né? Novo. E quando a gente encontra, o preço é um pouco mais salgado. Mas, enfim, eu queria experimentar, né? E se eu gostar, quem sabe eu vou lá e adquiro, né? Que eu vi que tinha de 46 cores lá também, tá? Então, o primeiro lápis foi este que eu encontrei. Também comprei este aqui, que eu nunca tinha usado, né? Nenhum lápis dessa marca aqui, que é da marca Bionic. Ó. Esta caixinha aqui, ela é de tons pastel. Ó, vem assim. Se eu não me engano, esta é a nova caixa, né? Deles, que antes eles vendiam de outra forma. Mas eu não sei, tá gente? Mas este aqui é de tons pastel. E eu paguei... Ele é de 12 cores também, tá? Eu paguei R$19,00 nele. Aí ele vem aqui... Ele vem aqui numa bandejinha, ó. E vem dois lápis grafite, né? Lápis com borracha. Vem um apontadorzinho. Bem simples, mas... Não sei se é bom, né? Quando eu for fazer o vídeo testando o lápis, né? Fazendo a tabelinha, colorindo. Eu aponto pra ver se é bom, tá? Esse aqui também, eu achei o lápis bem bonitinho. Ó. Este aqui, eu não sei se é porque está há muito tempo já lá na papelaria. Ele veio meio apagado aqui, ó. O nome. Mas ele não tem referência, ó. É só o nome aqui. Bionic, lápis de cor. Mas como são 12 cores, né? Não... Não tem problema, né? Não tem referência. E vem também aqui os dois lápis grafite, ó. Que ele vem com borrachinha. Eu achei bem bonitinho o corpo, né? Eu gosto de tons pastel. E eu gostei bastante aqui dessa... Dessas cores que vieram nessa caixinha, tá? Como eu já falei, né? Eu paguei R$19,00. Não achei tão caro. Por ser uma marca diferente, né? E lá na papelaria que eu comprei, gente, essa caixinha aqui, só tinha essa. Deixa eu colocar aqui. Bom, gente. Lá na papelaria onde eu comprei essa caixinha, né? O que eu comprei todos na mesma papelaria, tá? Essa era a última, né? Então eu já quis adquirir porque eu nunca tinha visto esse lápis, né? Só vi na internet. Não lembro se tava mais barato, mas eu achei R$19,00 um preço ok, né? Eu acho que ele deve ser bom. E também da Bionique eu encontrei essa caixinha de lápis de cor aqui, ó. Que é... Que é... Eu acho que esse aqui é antigo, tá? Ela é de latinha, ó. Eu vi aí algumas pessoas falando que esse lápis é super difícil de encontrar. E eu encontrei esse daqui. Lá também tinha a vermelha, né? Mas eu trouxe só essa. Se eu gostar dessa, eu volto lá pra pegar. Tinha bastante dessa, né? Mas a vermelha tinha bem pouquinho. Me arrependi não ter trazido. Então ele vem assim, ó. Diz que é um lápis para uso artístico. E diz que é profissional. Mas eu vi algumas pessoas testando. Diz que ele não é tão bom assim pra ser considerado profissional não, né? Mas como eu vi que é um lápis super difícil de encontrar. E eu tive a sorte, né? Eu acabei comprando pra mim ver. Olha a caixinha assim, ó. A caixinha tá até meio, já meio enferrujada, ó. Em alguns lugares. Mas deve ser porque o lápis é bem antigo, né, gente? Não sei aqui muito bem que ano eles foram lançados. Mas esses daqui são os tons de verde, né? Tem mais tons de verde, ó. O corpinho do lápis. Ele vem com referência aqui, ó. De número. E vem com o nome. Então, o nome aqui, parecido com o outro. Vem essa abelhinha aqui. E o lápis é com a mina fechada. Olha, é triangular. De madeira. Não sei se é bom, tá? Mas como é um lápis super raro de encontrar, né? É difícil. E eu adquiri, tá? Talvez eu volte lá pra pegar outra caixinha. Que é uma caixinha vermelha. Também tem 18 cores, né? E eu paguei R$29,00 nessa latinha, tá, gente? Com 18 lápis. Então, de lápis foram essas três caixas, né? Que eu ainda não tenho nenhum daí. E eu comprei pra experimentar. Aí também comprei isso aqui. Que é portite, né? Comprei isso aqui. É pra notas adesivas, né? Pra marcar os coloridos que eu vou fazer. Eu gosto. Paguei R$10,00. Aqui vem cinco bloquinhos de cem folhas. Bastante. Bem colidinha. Achei super fofinho. Também comprei uma caneta, né? Caneta normal. Nada demais. E também adquiri papel pra mim imprimir um livro que eu comprei da Camila Cabral, tá? O meu primeiro livro dela. Eu comprei o último, né? Que ela fez. Que é pra... É digital, né? Aí eu vou imprimir aqui nesse papel. É um papel office, né? De 180 gramas, tá? Vem 50 folhas nesse pacote aqui. E eu paguei R$20,00, né? E eu vou tá imprimindo aí o livro. E depois eu mostro aí pra vocês, tá? Caso vocês queiram ver. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, né? Bem rapidinho. Mas pra mim compartilhar aí com essas comprinhas que eu fiz, né? Gostei bastante de ter adquirido esses lápis, né? Eu espero que sejam bons. Eu vou fazer vídeo testando cada um deles. Fazendo um coloridinho aí pra vocês verem também. Caso vocês não conheçam. Se você conhece e já tem sua opinião, né? Sobre o material. Deixa aí nos comentários pra mim saber, tá? E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, se gostou, deixa o like. E que se inscreva no canal também se você ainda não foi inscrito pra acompanhar os próximos vídeos, tá? Nós temos três vídeos aí durante a semana. Eu sempre posto. Posto vídeo curto também, tá? Então, já se inscreve aí pra acompanhar. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem aí acompanhado mais um vídeo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!